Que saco, esse moleque tá igualzinho eu quando nasceu, Shikamaru quando nasceu, que chaco, caraca, até a pose é a mesma, temari falando, senta, Shikamaru, oi, falou comigo bebê, aquele salgado ali, é de que? É de calabresa, Himawara, é de calabresa, Kakashi falando, o Naruto pode ser um pouco duro às vezes, Hinata, nem te conto onde, carai Hinata, tu não era tímida não, que isso, olha esse Gaara, que lindo, mano, que isso, tá de zoeira né? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! E aí Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Boruto, reza a lenda que cada like nesse vídeo equivale a mais um episódio de Boruto que o Kishimoto vai lançar pra gente, se inscrevendo você ajuda a expandir essa comunidade de Naruto e Boruto pra toda a galera meu parceiro, sem mais delongas, bora pro vídeo! E aí mano, como vai o casamento? No início, ela parecia uma princesa, hoje em dia é o brother que mora comigo, caraca mano, dizem que é assim mesmo que é um casamento borracha, fazer o que? O que vocês querem aqui? Quem é essa pirralha? Não é aquela Himawari que derrotou o Hokage, é ela mesmo, derrotou ele com um dedo, vamos embora daqui senão vai sobrar pra gente, eita porra, fui! Os caras já tão ligado que é a deusa Himawari meu parceiro Você não engana mais ninguém Orochimaru, eu sei que é você, pode sair daí Anda meu parceiro, sai daí Hinata no clássico, Malari fica forte pra pegar o protagonista Hinata no Shippuden, fiquei forte e casei com o protagonista Hinata em Boruto, tem protagonismo dentro dessa casa não? Quem manda nesse cara é que sou eu parceiro Hishimoto perdeu a oportunidade de criar um casalzão, mano Caraca borracha, se liga, vocês apoiam? Shisune Kakashi? Não sei não hein, me diz aí Garotos com esse estilo de cabelo tem mais de 95% de chance com as garotas desestudo Beleza Quer dizer que se eu deixar a vaca lamber no meu cabelo, eu vou ter 95% a mais de chance com as garotas? Hum, interessante hein Himawari normalmente Hum, que fofinha Himawari quando o Boruto rasgou o seu ursinho Como ousas Objetivo Não se apaixonar por 2D Obstáculo Impossível né meu parceiro Hinatinha faz qualquer um se apaixonar Então Sarada, você topa? Sim Ele disse que ia ser só um clone Entendo Aquele fela da... Vai se ver comigo Que isso cara, que absurdo Membros da Kara Membros da Akatsuki E aí borracha, qual sua organização favorita? Akatsuki ou Kara? Comenta aí embaixo, essa eu quero saber mano Uchihas antigamente Preciso aniquilar meu clã pelo bem da vila Uchihas atualmente Você é meu amendoim fofinho É isso que tá se passando na nova geração né borracha Confirmado Danzo e o pai do Kawaki são irmãos? Ambos são filhas da... Ai eu concordo plenamente meu parceiro Esses aí são irmão Não há dúvidas Ui mano, que isso? Quem foi que fez isso? Que absurdo Ele próprio se sobrecarrega Raramente passa o tempo com a família Nem conheceu sua filha antes dos 12 anos ou algo assim Quase a esfoqueou quando finalmente a conheceu Comparece a reunião de pais e alunos Cuida do seu filho quando está doente E permite que ele faça escolhas em sua vida Ora ora O Orochimaru vira um papai de família perfeito Ô mamãe, não sei mano Me diz vocês Eu todos os dias da semana acordando às 3 da tarde sem ânimo nenhum Chegou domingo, eu às 6 da manhã Bora assistir Boruto Vai começar o show meu parceiro Konohamaru A Eu Pai amado Que obra perfeita Caraca, quando eu crescer eu quero ser bonito igual Konohamaru mano Que isso Fala cara, o Jiraya está vivo? Sei de nada não carai Tu é doido borracha Eu não vejo ele há anos Novas fotos vazadas do Renato O pegador de Konoha Ora ora Kakashi chora no banho Esse aí seria o que? O filho da Hinata? Ou a Hinata versão masculina? O Boruto já é a cara do Naruto Mas nessa cena aqui Ele está o próprio Naruto Mano, parece o Naruto remasterizado Que isso É o Naruto É o Naruto Konohamaru vendo que nem para liderar o time 7 Ele presta mais Então está decidido Capitã Sarada Que lindo palhaço Tadinho mano Konohamaru está sendo deixado de lado Mas também os poderes agora estão em outro nível Borracha Calma aí man É o mesmo bastão? Mano Será que ele vai reviver? Será que é possível que ele reviva? Não é possível Tu é doido borracha Sarada A Kawaki Mas essa tampinha não cala a porra da boca Fica quieta mulher Pessoa Por que não responde minhas ligações? Deve estar falando com alguém mais importante do que eu Eu Estou fazendo algo mais importante que isso Sasuke aparece sem capa Eu automaticamente Ai, ai, ai Que isso? Que beldade meu parceiro Eu tranquilo esperando todo mês o capítulo do mangá de Boruto Viu os spoiler? Mano, pior que eu estou me surpreendendo cada vez mais com o mangá de Boruto Cada vez aparece um bagulho diferente lá de... Mano, doideira, doideira A cena O cameraman Você é louco meu parceiro Que luta épica Daqui eu não tiro o olho nem ferrando E o Boruto que tem uma carteira de sapinho Igual o Naruto A diferença é que do Boruto não tem dinheiro, né? Já o Naruto Tava rico meu parceiro Mas aí o Jiraiya gastou tudo no cabaré O Naruto ama seus filhos igualmente Se liga na parede do Naruto Se liga lá na parede que ele deixa na sala do Hokage Pois é, meu parceiro Eu quando vejo uma cobra na minha rua Cadê o Mitsuki, fela da puta? Sei lá de Mitsuki, carai Me solta! Cadê o Mitsuki, galera? Cadê o seu like, borracha? Já deixou seu like? Deixa seu like nesse vídeo E não esquece de se inscrever Pra continuar recebendo os próximos vídeos Sasuke, corre aqui rapidinho Vem olhar esse Kaique malandro aqui, meu parceiro Vem aqui rapidão Vai arrancar o olho do Sasuke E vai ficar com a filha do Sasuke Boruto, tu tá fazendo isso pra se vingar Pelo teu pai ter ficado o anime todo Correndo atrás de mim? Ô, desculpa aí, mano Só deixa meu amendoim fofinho em paz, cara Amadurecer é entender que a Sakura Tocou no coração do Naruto Sim, mano, ela pegou a pé Tô com força As bijus são criaturas extremamente perigosas Himawari O Shukaku que fala? Himawari adotou, meu parceiro Já era Fandom, nunca vão superar uma Dara Eu Um minuto, amigo Dá uma olhada no Ishiki, tá? Como subir a audiência de Boruto Em 300% Que isso, meu parceiro Aí até o meu cachorro vai pesquisar pra assistir, mano Que isso, que isso Não vou chorar com uma imagem A imagem Pra que isso, véi? Que isso? Eu quero dar risada aqui nesse vídeo Não chorar, mano Para com isso Expectativa Realidade Mano, a expectativa até que ficou daorinha, mano Lambido Mas naquele lambido estiloso Tá ligado? De um lado O protagonista do anime O personagem mais forte da vila E que com certeza vai superar a geração anterior Do outro lado É só o Boruto Ora, ora Deus Arrimawari Se a Rin Estivesse viva Caraca, mano Ia ser daora a borracha Cuidado com os personagens fofos O Akamaru Akurama Mano Adeus Arrimawari Cuide bem do meu filho Boruto Ele sabe se cuidar sozinho Mais fácil o Mitsuki cuidar dele Eu cuido de você, Boruto O Mitsuki cuida do sol dele O Boruto não consegue, não Como alguns estão nesse inverno Como eu estou Tururu Nem ursinho não tem, mano Nem ursinho É só o travesseiro Perfeição não existe Tá Então me explica isso daqui Existe sim, meu parceiro E o nome é Naruto Uzumaki Tô certo Tchau 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 Tchau